Antes de começar a assistir esse vídeo, galera, eu tenho que falar, se você acredita em Coelhinho da Páscoa, saia desse vídeo. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e eu não quero estragar a tua infância, né? Então, saia desse vídeo, por favor. E pra você que ficou, pessoal, tenho que te dizer, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e tô aqui pra mais um vídeo, então bora lá, né? Ou melhor, antes, peço que deixe o like, se inscreve no canal e agora sim, bora lá. Pra você que ficou nesse vídeo, mesmo eu tendo advertido que eu iria falar alguma coisa, né? Se você acredita em Coelhinho da Páscoa e você ficou, sofra as confe... as... caralho. Sofra as conf... sofra com as consequências. Como eu tinha falado pra vocês, né? Quem acredita em Coelhinho da Páscoa, pessoal, eu tenho que dizer que ele não existe, o Coelho da Páscoa não existe. É isso mesmo que vocês escutaram, ele não existe, é uma criação, criação do sistema capitalista. Pra fazer as crianças comprar um ovo de 60 reais, mas que é muito legal e bom, hein? É muito show mesmo. Pra quem descobriu que o Coelhinho da Páscoa não existe, pessoal, eu peço desculpas. Sério, ele não existe, eu saquei fãs de vocês, mas olha o lado bom. Vocês ainda vão poder comer chocolate, poder brincar com brinquedo, só que não é o Coelhinho que vai trazer. Vai ser a mãe, o pai, o tio, o avô, qualquer um da família de vocês. E o mais engraçado disso tudo, eu vou contar como é que eu descobri que o Coelhinho da Páscoa não existia. Gente do céu, foi simplesmente o pior dia da minha vida. Mas brincadeiras à parte, eu lembro que eu acordava todo domingo de Páscoa e olhava pro chão, daí já tinha a cesta pronta com ovo, chocolate e bala e eu, meu Deus, ia correndo comer com o lado. Aí minha mãe falava, tu tem que tomar café antes de comer isso aí. E eu, tipo, aham, só concordava e ir lá e comer escondido, era muito bom, galera. Só que o dia que eu descobri que o Coelhinho da Páscoa não existia, foi quando, antes de dormir, eu peguei minha mãe na cozinha, ali arrumando umas coisas, esperando a gente dormir. Tá, beleza, eu tinha ido pro quarto, ela ficou na cozinha, ela, minha avó, sei lá mais quem, e eu fui dormir. Só que eu levantei devagarinho, assim, abri a porta. E minha mãe tava fazendo a cesta de Páscoa, embrulhando tudo, botando chocolate. E eu voltei pro quarto e eu pensei, esse Coelhinho da Páscoa, Deus, eu pensei justamente, esse Coelhinho da Páscoa, né, gente, eu pensei, minha mãe é o Coelhinho da Páscoa. Caralho, velho, eu vou ter chocolate infinito agora. Todo dia vai ser Páscoa e todo dia vai ter chocolate. Minha mãe é o Coelho da Páscoa, velho, caralho. Mas a história não foi essa, pessoal. A história é que a minha mãe não é o Coelhinho da Páscoa. E isso me deixou muito chateado mesmo. Por quê? Desde então eu parei de ganhar chocolate. Ou eu compro, ou eu não ganho. Eu não acordo de manhã no domingo de Páscoa e tenho uma cesta no chão esperando, não tem patinha pra mim ir atrás, não tem caçada no jardim dos ovos de Páscoa. O Coelhinho da Páscoa não existe. Mas, enfim, quando eu tiver filhos eu vou fazer essa coisinha pra ele. Olha só que legal que eu tô de Coelhinho da Páscoa, gente. Mas é isso que eu tinha pra dizer pra vocês. E essa foi a forma mais triste da minha vida que eu descobri que o Coelhinho da Páscoa não existe. E agora vocês estão descobrindo por mim. Espero que não, porque eu não quero estragar a infância de ninguém. Mas o Coelho da Páscoa não existe. Outra coisa que eu quero falar pra vocês também é o preço dos ovos de Páscoa nessa Páscoa de 2018. Então é uma coisa absurda, galera. Vocês não têm noção de como tacar um ovo de Páscoa. É aquela velha história, né? Ah, uma barra de chocolate de 160 gramas custa 5 reais. É, eu falei baixo, né? Mas, digamos, 5 pilas. E um ovo de 160 gramas custa 59 reais. Porque vem um brinquedo, galera. Vem um brinquedinho dentro. Pior que esse... Não, esse aqui é o R2D2, né? Convenhamos, né, pô? Vem um brinquedo, sei lá, Vem um pedaço de papel, pessoal, dentro. E a gente compra. Eu não posso falar nada, né? Eu comprei o Jubileu ali. Mas o Jubileu é uma touca, pessoal. É uma touca. Não é um broche que vem dentro e tu paga 60 quilômetros. É uma touca que faz os bagulhos assim. Quem não assistiu o vídeo do Jubileu de Páscoa, tá na descrição aí. Olha aí o vídeo do Jubileu que eu apresento pra vocês. Pra ele, Jubileu, Jubileu pessoal. Vai ser muito legal. Mas voltando pros preços dos ovos de Páscoa. Tá muito caro, galera. Tá muito caro pra acreditar em Coelhinho da Páscoa. É verdade. O pai de vocês aí deve tá super feliz com esse ano, né? Tipo, um ovinho do Star Wars, da Kinder Ovo, tá tipo 70 conto. É uma facada. Talvez até duas. Mas isso não vem em questão. Isso não vem em questão. Quer dizer que essa Páscoa tá muito cara, galera. Tá muito cara, tipo, mesmo. Tipo, super, hiper, mega cara. Eu não gostaria de ser pai tão cedo. Porque os ovos de Páscoa tão muito caro. Mas, enfim, eu não sei o porquê que é tão caro. Porque é a mesma coisa. Ele só embrulha o diferente, lá bota uns brinquedos e a criançada pira, né? Mas tá caro esse ano, né? Tá bem salgado. Pra um ovo que é doce, tá bem salgado. Entenderam essa cara? Que droga, né? Eu sei, eu tenho que parar de fazer esse trocadilho ruim. Outra coisa que eu queria dizer pra vocês sobre essa Páscoa de 2018 maravilhosa é que quando vocês crescem, não é a mesma coisa, pessoal. Como eu disse antes, vocês acordam de manhã, não tem aquela animação, tipo, é domingo de Páscoa, chocolate. Pra alguns pode até ser, mas como eu não tenho namorada... Desculpa. Como eu não tenho namorada, minha família também não é muito chegada nisso. Eu não ganho ovos de Páscoa. Dei do meu pai, dei das tias, até porque eu tenho... meu trabalho, eu posso comprar. Mas eu não ganho mais. Não tem aquela empolgação quando você é adulto da Páscoa, pessoal. A única coisa é que você acorda de manhã, olha pro chão, tem teu chinelo ali, tua pantufa, teu tênis, sei lá, mas ovo de Páscoa e cestinha não vai ter. Não vai ter pegadinha de coelhinho, não vai ter caça aos ovos do jardim. Não vai ter nada disso, galera. Porque como eu disse, o coelhinho da Páscoa não existe. E isso é o lado ruim de ser adulto. Na Páscoa, pelo menos, né? Que você descobre que a Páscoa é apenas um dia comum, como qualquer outro. Vocês podem ver que eu tô chateado porque eu não tenho, eu não vou ganhar ovo de Páscoa, galera. Mas isso é a pior parte da Páscoa. Mas, enfim, eu queria dizer que Páscoa não é só chocolate, não é só ovo. Páscoa é união, é família unida, pessoal. Mesmo se você ganhar um bombom, mesmo se você ganhar uma caixa de bombom, uma caixa de biso, ou qualquer outra marca, qualquer aí, um MM, sei lá. Ou mesmo se você não ganhar nada. Agradeça a sua família, porque eles são seu alicerce, e eles estão aí com vocês. Enfim, galera, comemorem como se fosse qualquer outro dia com a sua família. E abrace eles, falem que amo, amo, amo. Eu amo você, mamãe. Eu amo você, papai. E eu não vou ganhar a Páscoa, porque eu tô muito chateado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Páscoa aqui um pouquinho diferente, onde eu falei que o coelhinho da Páscoa não existe. E eu quero falar pra vocês também. Comentem aqui embaixo o que que acharam desse vídeo, o que que vocês ganharam de Páscoa, ou vão ganhar, não sei, né, que país vocês são, eu não sei se a data é a mesma, mas comenta aqui que ovo de Páscoa você ganhou, o que que vinha dentro. Se tu não ganhou nada, me desejam a Feliz Páscoa, pelo amor de Deus, ou seja, que eu não vou ganhar chocolate. Já deixa um like, que vale mais que mil chocolate. Bom, não vale tanto, sim, porque é chocolate, mas deixa o like, que ajuda muito. ativa a notificação, galera, mostra isso pra mãe, pro pai, pro tio, pro cachorro, pro Darth Vader, pra God, sei lá. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, quem assistiu até o final, deixa o like, comenta aqui, pessoal, que ajuda muito, mas não esquece de deixar o like, pessoal, aqui pra vocês. Um beijo pra todos os meus inscritos, é isso aí, até o próximo vídeo, pessoal, e a noite.